Uma moto que havia sido furtada foi encontrada na região do Conjunto Lindóia. O pisão que estava pilotando a motocicleta não tinha carteira de habilitação. A motocicleta foi apreendida pelos policiais do 30º Batalhão, ali na Rua Nova Esperança, no Lindóia. E estava bem zoadinha, né, como dizem na gíria, né? Sim, foi abordado ali uma motocicleta, né? O condutor ainda tentou se evadir da equipe policial, mas cedeu, no final das contas, a abordagem, praticando ali uma direção perigosa, fugindo da equipe policial. Foi abordado, foi verificado que ele não tinha CNH, então não estava apto à direção. Também foi verificado que essa motocicleta estava com débitos pendentes desde 2022, portanto foi recolhida ao pátio. Ou seja, estava passeando, dando aquele rolê totalmente irregular o rapaz, né? Exatamente, irregular, aí foram feitas notificações, né, que vão ser direcionadas ao proprietário da motocicleta. E vai precisar regularizar os débitos para poder tirar ela do pátio. Ou seja, ela fica apreendida. Exatamente, né? Não estava regular, sem as documentações pagas, então ela vai ficar no pátio até que o proprietário faça regularização e que apresente um condutor habilitado para retirá-la do cenote. E aí E aí